Sábado, no Olhar o Mundo, Primeiro-Ministro japonês conquista a super maioria no Parlamento e pondera fim do pacifismo constitucional cumprido desde a Segunda Guerra Mundial. Presidente Somali declara guerra ao Al-Shabaab após o mais grave atentado bombista de sempre em África. Destaques desta semana, onde Teresa Anjinho é convidada de António Mateus no Olhar o Mundo. Sábado, às 14h30, na RTP3.